Você tem dificuldade para dormir? Acorda no meio da madrugada? Não tem um sono tranquilo? Tem muita confusão mental, pesadelos? Então fica comigo que hoje eu vou te ensinar uma meditação que vai te ajudar a ter a melhor noite de sono da tua vida. Eu sou a Andresa, o meu canal aqui fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, antes de eu te ensinar a meditação para você dormir extremamente bem, vou falar um pouquinho sobre insônia, o que faz uma pessoa não ter uma boa noite de sono, se debater, ter pesadelos, acordar no meio da noite, a confusão mental. Sim, porque se você tem uma mente muito acelerada, se você tem um padrão de pensamento que está muito no piloto automático, que você não está centrado aqui no momento presente, você vai ter dificuldade sim para dormir. Porque quando você deita, você leva toda aquela informação, toda aquela ansiedade, todo aquele estresse para a cama. Você leva os seus negócios, você leva a dificuldade no relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, você leva a dificuldade para se relacionar com as pessoas, você leva a dificuldade que você está tendo de se relacionar com o seu filho, você leva tudo. E tem gente que faz coisa pior ainda, que vai para a cama com a televisão ligada, assistindo notícia, assistindo filmes pesados, de guerra, de morte, de violência. Como que uma pessoa vai querer ter uma boa noite de sono com toda essa informação? É óbvio que vai ter o quê? Muita, muito diálogo mental, muita confusão. O teu subconsciente está recebendo informação todo o tempo. Você está emitindo, mandando informação para a tua mente inconsciente ou o teu subconsciente todo o tempo. E aí você quer ter uma noite de sono tranquila? Não dá. Então, assim ó, eu vou te dizer, eu na minha experiência particular, eu não tenho televisão no meu quarto. Eu tenho televisão na sala da minha casa. Esses dias eu estava até pensando, acho que eu até vou vender minha TV, porque eu não ligo mesmo. Eu não assisto TV, eu assisto filme, aquilo que eu escolho. Eu escolho o que entra na minha casa, eu escolho o que entra na minha vida, na minha mente. Esse é o segredo, porque senão você recebe todo o excesso de informação e você pode fazer o mesmo. Então, antes de dormir, não, mas Andressa, eu não vou parar de ver televisão. Ok, mas não vá para a cama dormir assistindo filme de tragédia, terror, violência, crime ou notícias pesadas. Relaxa a sua mente, se desligue do celular, se desligue dos grupos. É o teu momento de se entrar em você. É o momento de você cuidar de você para que você tenha uma noite de sono excelente. Porque quando você tem uma noite de sono excelente, você tem um dia fantástico. Porque você está cheio de energia, você realmente descansou. Então, você tem que se desligar da TV, se desligar do celular, procurar meditar, respirar, focar na tua respiração. E essa meditação que eu vou te ensinar hoje, justamente é para isso, para tirar todo esse lixo mental. Que você vem durante o dia colocando na tua mente inconsciente. Terror, briga, notícia, reclamação, vitimização, medo, insegurança, tudo isso, tudo isso que não é teu. Você não é isso. Então, essa meditação é justamente para isso. Para que você relaxe a sua mente, coloque para fora. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você tem que ser quem você é. Porque é uma meditação que faz barulho. Então, geralmente quem é casado, quem tem filhos, já vai vir a primeira crença de auto-sabotagem. Ai, o que os outros vão falar? Ai, eu não vou fazer isso. Ai, que bobagem. Tudo programação negativa, que te impede de viver e fazer aquilo que você quer. Ser e fazer. Então, não importa quem tiver na casa o que vai dizer. Se você não se sentir confortável, se você acha que vai atrapalhar, vai para a sala, vai para um cantinho que é só teu. Crie um canto teu para a meditação. Faça a tua meditação e depois vai dormir. O que eu digo sempre aqui, para quem me acompanha aqui no meu canal, quem é o meu cliente no presencial ou no Skype, quem me acompanha, quem faz terapia comigo, quem faz coach comigo, sabe que eu digo, cria o teu cantinho de meditação. Se vai incomodar o marido, se vai incomodar a esposa, vai para o teu canto, cria o teu lugar. E aí, senta e medita. Então, o que você vai fazer? Sentar com a coluna ereta. Não precisa ficar em postura de lótus. Somente sentar, que nem estou aqui na cadeira. Sentar com a coluna reta. Respirar profundamente. Lembrando que a atenção deve se concentrar inicialmente na respiração, para você acalmar a tua mente. Lembra que quando você inspira, você projeta o abdômen para fora, você enche a barriga de ar. E quando você expira pelo nariz, você chupa a sua barriga para dentro. Olha só. Contrai. Contrai a sua barriga para dentro. Vai lá e puxa toda a sua barriga para dentro. E aí, você está focando na respiração. Ok. Faz isso. Faz uns 5, 6 exercícios assim, respiratório. E depois, você vai começar a emitir sons. Exatamente isso. Você vai deixar vindo a sua mente subconsciente, qualquer som que você quer. Então, você está lá, respirando. Aí, você vai começar a fazer. Você vai fazer isso. Vai fazer isso. Ah, mas eu não quero fazer isso. Acho que não tem, que não vai adiantar. Experiencie. Você também pode fazer som com a boca fechada. Fazer o seu corpo vibrar. Você pode fazer... Você pode fazer assim também. Você viu que eu fiz vários sons com a boca fechada. Isso bota o seu corpo em vibração. E você sai da sua mente. E você pode fazer essa com sons estranhos que vierem. Puff, ah, ah, puff, 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 li, li, lá, lá, lá. Eu já falei dessa meditação em outras vezes, né? Deixar vindo. É como se você falasse um idioma que você não conhece. Não é inglês, não é português, não é alemão, não é russo. É qualquer coisa que o teu subconsciente quer deixar vir pra fora. Aqui, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, não vem nada demais, nenhum som demais. Vem lá, 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 li, li, li. Que são coisas que você conhece, que eu conheço. Mas quando eu faço, à noite, quando eu faço essa meditação, vem coisas que eu nem sei de onde vêm. Por quê? Porque eu tô concentrada ali, naquele momento. Vem aquele monte de coisa pra colocar pra fora. E logo após, na meditação, fez ali, faz uns 15 minutos, assim. 15 minutos emitindo sons estranhos. Você pode botar o nome dessa meditação como sons estranhos. 15 minutos entre respiração e sons. Deixa o teu subconsciente botar pra fora. Não interessa se você não entende. Você vai ver o benefício que você vai ter. O ganho que você vai ter com a noite de sono. No outro dia, você vai acordar revigorado. Bem, alegre, disposto, cheio de energia. As pessoas não fazem muito essa meditação, porque, na verdade, a programação mental não deixa. O que que vão falar? Até mesmo quando a pessoa escuta. A primeira vez, quando eu falo nos meus workshops dessa meditação, que eu pratico ela com os meus alunos, eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade. Por que que elas têm uma certa dificuldade? Porque elas não conhecem. Então, vem o julgamento. E a pessoa deixa de ser quem ela é. Porque ela tem um pré-julgamento ali, perde o maravilhoso dessa meditação. Só o fato de eu fazer um pouquinho aqui contigo. A meditação, quando eu fiz o som sem abrir a boca, o meu corpo inteiro está vibrando. Todinho o meu corpo está aqui. As minhas células estão vibrando. Eu sinto a vibração no meu corpo. Então, imagina você dormir aliviado das tensões. Faça. Faça essa meditação. Crie o teu cantinho da meditação. E vá lá e faça o barulho que você quiser. Fale a língua que você quiser. Deixe vindo o seu subconsciente aquilo que tem que vir. A bobagem que tiver que vir. Bote lá o celular a marcar 15 minutos. E se você quiser ousar ainda, mais ainda, faça 30 minutos. E depois compartilhe aqui comigo qual foi o ganho que você teve fazendo essa meditação. Como foi a tua noite de sono? Eu tenho certeza que ela vai ser incrível. Como as minhas são. Porque sempre que eu estou nessa... Eu não faço essa meditação todos os dias. Mas quando eu sinto que eu tive um dia confuso, que a minha mente estava que nem um macaquinho, que eu toda hora tinha que estar trazendo ela para o momento presente. Eu vou lá e faço essa meditação. E os ganhos são incríveis. Se esse vídeo aqui fez sentido para você, curte aí, compartilha com outras pessoas. E deixe aí o seu comentário. Parabéns para você que chegou até o final aqui do vídeo. Senão que você está aqui no processo de mudança para a sua vida. E deixe aí o seu comentário.